Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta com a nossa seriezinha aqui de Conan Exiles aqui no servidor Cluster, pessoal. Estou aqui com o meu filho Emanuel. Fala aí, Manu! Oi, galera! Aqui é o Salomão Gamer. E, pessoal, estamos com a nossa tropa ativa aqui. Inclusive, uma pessoa da nossa tropa que vocês estão vendo aqui é a Guardiã. A gente deu o maior trabalho pra pegar ela, pessoal. Realmente é uma alacaia muito forte, mas a gente precisa upar ela ainda, né? Ela chega a pegar muita vida e a gente quer testar isso, upando ela um pouquinho. Obviamente, eu e o Manu já equipamos ela, né? O Manu colocou aqui roupa de Vanir na Guardiã dela. E eu coloquei aqui na minha uma outra armadura dos Guardiões também, ó. Tá bem bonita, né? Ficou bem top essa menina aí. E eu e o Manu precisamos também pegar um pouquinho de enxofre. Então, a gente vai vir aqui nesse lago. E eu falei pro Manu que aqui perto tem uma dungeon muito boa onde a gente vai pegar algumas armaduras também, né? Não, Manu? Tá preparado, Manu, pra enfrentar muitos bosses? Eu acho que vai ser até fácil a quantidade de lacaio que a gente tem, pra falar a verdade, viu? Eu acho que eu vou deixar até alguns deles aqui, eu acho. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Esse cara aqui vai ficar, ó. Vou colocar ele ficar de guarda aqui. Você não vai... Deixa eu ver qual é o outro que eu não vou levar. Acho que eu vou levar só uns dois aqui, eu acho. Deixa eu ver. Ah, esses dois aqui eu acho que tá ótimo já. Vamos ver que arma que você tem. Ih, você tá só com o porrete? Pera aí. Então, esse aqui vai ter que trocar a arma dele, ó. Deixa eu pegar a arma desse cara aqui. E os seus, Manu? Os seus estão equipados aí com arma tudo? Tá, não tá por aí. Né? Tem que ver, porque senão vai que a gente equipa eles aí. Chega lá, eles vão derrubar os bichos em vez de matar, né? Aí não dá, né, gente? Aí, ó. Perfeito. Bom, é isso aí, gente. Tamo preparado. Vamos descer, Manu? É bom que a gente já vai matando o que tiver pelo caminho, né? Que a gente precisa upar esses lacaio. A guardiã, ela usa flecha, pessoal. Então, é interessante porque a gente vai ter algum... Algum bicho que vai nos ajudar à distância, né? Vai matando os bichos por aí. E vai ficar sempre à distância, sempre sossegadinho, sem tomar muito dano. Eu sei que aqui, Manu, tem uns bichos muito feios aqui nessa direção que a gente tá seguindo, hein? Então, é isso, ó. Vamos passar ali por cima, porque a gente pega aqui na frente. Eu sei que aqui tem uns bós, ó. Ixi, inclusive tem ali na frente um cachorrão, ó. Tá vendo, Manu? Ah, eles foram 10. Você lembra desses, Manu? Desses cachorros aí ou não? Tá esquecido, né? Tá esquecido. Esses cachorros, aqueles cachorros da praga, Manu. Mas é bom matar eles, ó. Porque eles dão bastante experiência. Nossa, olha o dano que as guardiã... Meu Deus, Manu. As guardiãs são muito roubadas, velho. Caramba, gente. Eu tô ficando louco. Olha o tanto de dano que elas deram aqui em cima desse bicho, ó. Caramba, sério, velho? Elas iniciaram com 6 mil de vida, né? Olha aqui, a minha aqui, ó. Se liga, foi pro level 4 com 10 mil de vida. Nossa, deixa eu ver a minha aqui. Informações... Nossa, 13.600. Nossa senhora, velho. Que isso? É muito roubada, gente. 4 níveis já ganhou isso aqui de vida. É aquilo que eu falei pra vocês realmente, pessoal. Essa daqui, eu acho que é a lacaia mais forte que tem, né? A gente já conseguiu pegar ela, Manu. Então, tamo bem, hein? Eita. Cuidado, Manu. Esse cachorro aí já é do mod, hein? Quando ele morrer, você sai correndo de perto, hein? Porque ele solta praga, Manu. Eita, eita. Ai, ai, ai. Sai de perto. Ele soltou praga. Você viu isso? Olha o dano que nós tomamos. Nossa, gente do céu. Esse cachorro aí é muito... Olha aí, Manu, como ele é resistente. Tá vendo a diferença pros outros bosses, ó? Cuidado com o latido dele, hein? Quando ele morrer, sai correndo, Manu. Sério mesmo. Vamos ver, vamos ver. Tá vindo? Olha a vida dele, vê como que tá. Eu não consigo, pai. Só você consegue ver a vida dele. Não sei por que eu não consigo, não. Você não consegue, não? Não. Pera aí, deixa eu tentar chegar perto dele aqui, ó. Nossa Senhora, velho. Ai, morreu. Sai fora, sai fora. Corre, corre, corre. Corre pra eles virem aqui. Isso. Nossa, nossos bichos vão morrer. Fique vendo. Nossos lacaios vão tudo morrer, Manu. Você viu que quando ele morre, ele solta uma praga? Dá só uma olhada dentro dos bichos aí pra você ver. Olha a vida deles. Olha lá. Olha lá. 80 de vida. Olha isso. Me... Eu virei. Olha aqui, ó. Olha a vida dos lacaios aqui, ó. Olha isso. 150 de vida esse daqui. Esse daqui, deixa eu ver. Nossa Senhora, velho. Mano, é literalmente... Ó, pai, olha isso aqui. A minha aqui, que agora tá com 12 mil de vida, ela ficou com 7 mil só. Cara, olha isso aqui, velho. Esses daqui até que não tomaram tanto dano, ó. Tão mais de boa. Mas eles quase morreram, Manu. Eu acho que a gente vai ter que ir lá na base, deixar eles lá. Pra gente voltar e continuar só com elas, Manu. Só com as guardiãs mesmo. Que eles não aguentam esse tranco aqui, não. É isso. Olha aqui, gente. Eu quero o abismo. É, cuidado com o abismo aí, ó. Vou ter que pular e se agarrar, hein. Mas eu acho que eu não vou poder ir, por causa que eu tô sem a máscara, né? Ah, não. Mas é só você não entrar lá dentro. Eu vou entrar pra pegar um pouquinho de enxofre e depois eu já saio. Vamos preparar aí. É só você sair por lá, né? Pula e aperta espaço. Aí, ó. Aí aperta shift de novo. Aperta espaço. Entendeu? É assim que funciona. Opa. Vai lá, minha filha. Top. Bom que a gente já tá ganhando nível também, né, Manu? Seguidor tá ganhando nível. Todo mundo tá ganhando nível. Isso aqui é evolução dentro do jogo, tá, pessoal? Vocês têm que fazer basicamente tudo isso que a gente vai fazer aqui, ó. Esse daqui é o lago de enxofre. É bom que a gente vai poder entrar ali na DG do Kalé. Ó, o Manu impressou pra mim a máscara de poeira dele. E eu vou tentar pegar um pouquinho de enxofre que você já pegou, né, Manu? Então, cuidado, hein, pai. Porque tem uns cachorros aí que se você ficar perto deles, e solta um monte de espinho. Ah, é? Como você acha que eu sei disso, né? Descobriu da pior forma, né? É verdade. Ah, esses daqui. Nossa, porque eu tô com sede agora. Você tá falando dos roxifres, né? É. Esses daqui. Mas eles são chatos pra caramba. Esses são chatos mesmo. Cadê um pouquinho de água? Olha, tem um roxifre rosa aqui, Manu. Esse daqui eu não tinha visto, não, ó. Esse aqui é novo pra mim, ó. Do que que é esse roxifre aqui? Olha, nem tira o dano dele. Tem 12 mil de vida. Caramba. Eu vou tentar levar ele na beirinha pra você me ajudar, tá? Chega aí. Tô vendo uns 30 roxifres. Aqui, ó. Aqui já não tem veneno mais. Nossa, tem uns três. Tem uns três, né? Caramba, mano. Esses roxifres aqui. Não dá. Ah, você não... Ai, ai. Não, não. Ainda tem. Ainda tem veneno aqui? Tem que vir mais uma ponta aqui. Vixe, esse aqui é forte, hein? Não tinha vez que errou chifre aqui, Manu. Eu não recomendo ficar muito forte. Nossa, 12 mil de vida. Ai. Opa. Olha aí. Não fica perto dele quando ele não sai. Nossa, Manu. Tá difícil aqui, Manu. A gente só foi dar ideia de chifre pra eles, Manu. Não, 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 não. Pelo amor. Ai. Quase morri. Meu Deus, velho. Que bicho forte. Eles bufaram os roxifres, Manu. Não tinha 12 mil de vida esses bichos, não, ó. É, gente. Não tá tão fácil como era antes, não. Pra pegar enxofre aqui, ó. Aê, aê. Cuidado, cuidado. Acho que eles vão voltar embora. Ainda bem. Olha lá, Manu. A minha alacaia tá sofrendo pra conseguir matar eles, ó. Que isso. Nossa, Pai, eu comendo. Eu fiz tanta, mas tantas pessoaszinhas e babosas. Eu fiz uma, pelo menos, umas 150, gente. É, tem que fazer. É, Manu. Não vai dar pra enfrentar eles, não, Manu. Vamos sair daqui. Vamos sair correndo, gente. Meu Deus, Manu. Deram uma bufada muito grande aqui nos roxifres, hein. Isso aqui é novo pra mim. Os roxifres não eram tão fortes assim, não. Corre, corre. Vamos continuar correndo aí, ó. Tá vendo aquele castelo ali na frente, Manu? É ali que a gente tem que ir. Por quê? Qual? É ali que é a Dungeon que eu te falei. Onde a gente vai pegar aquela armadura top. A armadura dos deuses, Manu. São quantas? É, a gente vai aprender a fabricar ela, na verdade, né? Entendeu? Mas é bom, porque, sabe? No meio do caminho a gente vai enfrentar alguns boss e esses boss, todos eles dropam armas. Então a gente vai pegar várias armas pra gente equipar os nossos lacaios. Qual é os lacaios? Eles vão vir. Daqui a pouco elas seguem a gente. Não imagina, elas morreram. Não, não morreram. Elas têm muita vida, Manu. Olha lá, olha lá. Não, mas é porque aquilo lá é o veneno que ele solta, entendeu? Não é o dano dele. O veneno dele, a praga, é muito forte. Aí o veneno de praga, ele mata qualquer coisa. Ó, tem uma casinha aqui, ó. Alguém fez uma casinha bem aqui perto. Não, é legal, Manu. Tá vendo esse negócio aqui? É o obelisco de teletransporte, ó. Já aproveita pra pegar ele. É, se a gente fizer um mapa dentro da nossa base, a gente consegue teleportar pra cá diretamente. Só clicar no obelisco a gente aparece aqui, ó. Entendeu? Existem vários desses espalhados pelo mapa. Aí você vai ter que ir pegando um por um. O duro é que eu só tenho arma de... Eu só tenho essa arma aqui, gente. Eu não tenho nenhuma outra arma. Isso aqui vai ser problema pra mim, ó. Já que aqui é cheio de caveira, né? Eu precisava de algum martelo, alguma coisa do tipo. Olha as caveirinhas. É, as caveirinhas. Eita, o que é isso? Acordou? Elas estavam... Você achou que elas estavam dormindo, né? Não, não. Vamos ver se... Que isso? Vamos ver se pelo menos as caveirinhas, elas conseguem tirar bastante dano. Deixa eu ver. É, as caveirinhas estão indo bem, Manu. Meu Deus! Toma. Meu Deus do céu. Dano de dano, Manu. Batei. Olha o dano de sangramento nas caveiras que não tem sangue. É, meu Deus do céu. Só eu mesmo. E aí não dá pra saber se ela tá morrendo. Aê. Aê. Agora a gente tá equipado e cheio de buffs, ó. Durante uma hora, tá vendo? Vamos passar correndo dessas caveiras aqui e vamos entrar direto, ó. Segue o pai. Não para, hein? Não para, hein? Problema, né? É... Segue o pai, segue o pai. Estamos entrando... O problema, né, pai? Aí é... Estamina. Se vira, meu filho. Corre. Fortaleza de Kaléu. Aí, gente. Estamos na Fortaleza de Kaléu. Essa daqui é uma missão de tempo, mano. Mas eu acho que a gente não vai conseguir fazer essa missão tão rápida. Ou vamos tentar? Vamos tentar? Ó. Warhammer Santuário. Unlocked's Attack to Dungeon. 75 mil de experiência. Vamos receber essa quest? E a de tempo. A gente conseguir terminar ela... Em 15 minutos. Será que a gente consegue em 15 minutos terminar isso aqui? Não sei não, hein? Espera aí. Qual que você pegou? A The Walker Santuário? É. The Walker Santuário. A de tempo eu não vou pegar, não. Vou pegar só a primeira mesmo. Vamos ver qual é essa missão aqui que ele deu pra gente? A gente tem que descobrir alguma? Deixa eu ver. Track Quest. Vamos ver o que tem que fazer. Localize o Santuário Warhammer. Ah, então tá de boa. É só a gente localizar e depois voltar aqui na porta. Mano, toma cuidado que essas caveiras aqui são fortes, hein? Ó. Olha que tem sempre bauzinhos escondidos, ó. Alguns itens. Tem bauzinhos escondidos aqui? Tem. Existem vários bauzinhos escondidos. Ó, aquela ali, ó. Não sei se você tá vendo aquela caveirinha ali. É um boss, viu? É, bora matar ele. Bora matar, né? Aqui você vai ver o quanto ela é forte. Opa. Tem um. Olha lá. Aí, boa. Deixa ele, deixa... Ixi, ia falar pra você deixar elas atacar primeiro. Aí, ó. É o bom que elas dão lentidão nele, mano, ó. Nossa, que beleza. Ó, ele tem 17 mil de vida. Nossa. Sai de perto. Meu amigo. Preciso pegar uma arma pra mim logo. Ó, mas tá indo bem, ó. 12 mil de vida. Nossa, elas são muito fortes, mano. Caramba, olha isso. Olha a vida deles drenando. Meu Deus, ele só tá morrendo. É, ele vai tomar um monte de... Ai. Filha da mãe. Sai de perto de mim. Quando ele não tiver virado em você, se ataca, entendeu? Se ele tiver virado em você, só esquiva. Nossa, gostei muito dessas guardiãs, hein, cara. Muito roubada. Eu fico imaginando se a gente pegar além delas, mano, uma valquíria. Que daí a valquíria, ela é de espada. Aí ela fica na espada, arrebentando. E as outras atirando em volta. Aí, agora juntou a nossa guardiã no cantinho, ó. O boss tá parecendo um porco espinho, mano. Tanta flecha que elas atiram nele. Olha isso. Tá com 2 mil de vida já, gente. Esse bicho aqui tá bem forte, hein. E elas também tão muito fortes. Eu fico imaginando se a gente colocar algumas flechas melhores dentro delas, hein. Aí eu acho que ela realmente vai dar muito mais dano, ó. Aí, mil e oitocentos. Tá quase, mano. Mil de vida. Tá quase, tá quase. Mais um pouquinho só. Novecentos. Eita, eita. Setecentos. Vai morrer, vai morrer, hein. Vai, meu Deus. Cuidado. Aí. Vai morrer, vai morrer. Aí. Vamos ver se ele dropou alguma arma. Aí, ó. Dropou um machado, mano. Show de bola. Vou pegar esse machado pra mim que eu tô sem arma, hein. Enquenta e sete de dano, rapaz. Uhum. Agora sim, mano. Agora dá pra gente continuar aí matando os outros bossa. A gente aprendeu alguma coisa? Ainda não. A gente vai entrar aqui. Mano, esse aqui é só o início. Esse é só o guardião. Esse cara aqui é o primeiro. O primeiro de muitos ainda. Vamos lá. Eu não tô querendo. Você achou que era o quê? Já era o final, hein? Isso aqui não é nem o início, meu garoto. Tá vendo que aqui tem um monte de buraquinho, ó? Pra gente abrir essa porta aqui da direita, ó. Nós precisamos de três estátuas, ó. Três estátuas estão nessas portas aqui, ó. Uma na verde, uma nessa vermelha e uma nessa roxa. Então são três bossa que a gente tem que matar antes da gente vir pra cá. Fechou? Pra gente continuar a dungeon. Vamos começar pela verde aqui, ó. Olha ali aqui, ó. A minha tem nível nove e já tá com dezessete mil de vida. Deixa eu ver a minha aqui. Ó, nível oito a minha. Nível oito e já tá com dezessete mil também. Cara, é muito... Nossa, é muito boa essas meninas mesmo, hein? Esse lacai aqui é muito roubado, gente. Realmente eu acho que vai chegar perto dos cem mil de vida aí, tranquilo, hein? Vamos lá, mano? Uhum. Vamos lá. Ai, cuidado, cuidado. Ai, vou morrer. Vou morrer. Nossa senhora. Cuidado com o cara da lança, mano. O cara da lança é muito forte. Ô, filha da mãe. Nossa senhora, mano. Matou. Tô quase morrendo. Eu consegui uma vela branca. Hum. Não serve pra muita coisa, não. E um reforço de aço. Aí. Pega os itens de dentro das caveirinhas, hein? Ah, cadê a minha guarda? Não tá. Ah, com elas eu consegui, ó, consegui sete flechas de marfim e sete flechas de aço. Boa. Olha aí, mano. O primeiro boss já tá aí, ó. Preparado, hein? É isso, pai. O boss é gigante. Primeiro dos três, mano. Cuidado, que esse é forte, hein? Vamos ver quanto de vida ele tem, gente. É o mesmo do outro, ó. Quinze mil de vida. Vai, 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 vai. Aí. Boa. Onze mil de vida, mano. Tem esse daí. Olha aí, ele dropa bastante comida, os carinhas. Você viu? Uhum. Ah, mas tem que me curar. Cura aí. Aproveita que as menininhas tão atacando um monte de flecha nele e ele não tá nem vendo. Olha aí. Eu tô pegando... Roubando os baús aqui. Com ele eu consegui uma... Uma picareta de aço reforçada. Boa. Essa picareta aí é boa. Uhum. Bom, que ela tá com muita pouca de negócio. Eu vou ter que... Enfim, depois eu estou. Ah, parece que eu não tava acertando ele, mano, ó. Também parece. Oxi. Será que ele é grande demais? Será que é a hitbox dele? A hitbox dele não funciona, ó. É diferente. E ele tá bugado. É, ele tá bugado mesmo. Agora sim, agora desbugou. Eu acho, pelo menos. Ele tá paradão. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Se é bug, pelo menos aproveita. As pernas dele é muito finas. As flechas passam direto. Vai lá, filhão. Metade da vida já. Nossa, se ela estivesse acertando, já tinha matado ele faz tempo. Tá verdade. Já morri. Fácil, fácil. Aí, mano. Ó a espadona que ele dropou. Nossa, 56 de dano. Ainda não quero, não. Por causa que desce pra te cair, ó. Pera aí. Estatueta do Billy Green. Ah, gente. Pega aí, estatueta e espada. Leva ela aqui. Que eu tô pesado. Eu não consigo carregar. Ó, pai. Já que é assim, ó. Já que eu tenho uma outra negócia, eu vou te dar esse aqui, ó. Por aqui, ó. Eu joguei ainda, ó. Ah, esse daqui eu já tenho também. Valeu. É precário já? Uhum. Eu já fiz, já. Vamos pro próximo boys, mano. Bora. Epa, ó. Esse daí é... O que esse cara tava fazendo aí, ó? Tava comendo. Atrapalhamos o almoço do cara, mano. Caraca. Mais um boss com 11 mil, mano, de vida. Esse aqui tem uma espadona, ó. Tá brabo, hein? Ele também bugou. Parece que todos os bosses tão bugando. Ah, não bugou não. Bugou não. Bugou não. Bugou não. Fala que o homem bugou. Ele só tá travado. Ele travou. Verdade, ele tava não. Travou. Aí, ó. Tá travado mesmo. Ai, ai, ai. Cadê nossas lacaias, mano? Aí, apareceram. Aleluia. Pelo menos uma delas tá viva. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, velho. Nossa, de novo. Acho que não tá pegando nele. De novo. Aham. Pode crer. Será que eu acho que esses bosses grandão, elas não pegam? Não. Pegam uma flecha ou outra só. É, realmente tá passando debaixo das pernas deles. Ah, pera. Tá acertando agora. Aí. Aí, agora acertou. Aí, agora sim. Agora sim. A gente tem que estar de perto, se não. Uhum. Cara, mas elas aguentam muito dano, né, mano? Cara, é muito roubado esses bichos. Bora lá, bora lá. Sentar madeira nelas. Uhul. Meu dedo, 30 ataques diferentes, velho, homem. Tem que aprender a desviar, mano. Ah, agora ele quer eu, ó. Fila da mãe. Vem não, fila da mãe. Eu vou te jogar uma bomba, hein. Ó, mano. Vou jogar uma bomba nele, ó. Ai, ó. Acertou a bomba, hein. Acertou certinho. Você viu? Olha lá. Olha o veneno comendo nele lá. Eita, 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 eita. Calma, 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 calma. Toma. Ué, bugou dentro da parede. Entrou na parede. Ah, mano, sério? Ah, não, ele vai restaurar a vida. Ah, não, velho. Que droga, mano. Será que ele foi aqui do outro lado? Putz, cara, foi dentro da parede o desgrama? Tá aqui dentro da parede mesmo, eu tô vendo aqui. Ah, mano, tá de sacanagem esse cara. Nossa, a gente vai ter que sair e voltar e... Eu não acredito nisso não, gente. Ele bugou dentro da parede. Cara, filha da mãe. Vamos ver se ele dá o poder e volta pra cá. Nossa, eu não acredito nisso, cara. Fila da mãe, gente. É, bugou. Pelo jeito, bugou mesmo. Vamos sair de perto dele, mano. Quem sabe ele volta pro lugar dele de origem. E a gente mata ele de novo. Aí, gente, voltamos pra base no Barra Home pra ver se ele desbuga um pouco, né? Aproveitar e deixa eu guardar os meus loots aqui. Eu vou dar as minhas espadinhas pro meu bicho aqui. É, eu acho que eu vou pegar esses outros lacai aqui pra levar aí também, mano. O que você acha? Pra gente tentar matar mais rápido, né? Que elas estão demorando bastante pra conseguir matar eles aqui. É, gente. Tá difícil conseguir desbugar esse cara aqui, dentro da parede, hein? Infelizmente, ele bugou aqui do outro lado. Não tem Cristo que faça esse cara aí entrar aqui de volta, ó. E a gente realmente precisa muito que ele venha pra cá pra gente exterminar ele, ó. Senão a gente não consegue passar daqui dessa parte da DG, ó. Mas não tem como, velho. Não tem como trazer ele de volta, infelizmente. Que saco, hein, mano? Ah, vamos matar o outro boss, então. Enquanto a gente tá aqui mesmo, né? Não vai dar pra gente terminar a DG hoje, porque esse daí bugou, mas a gente pode tentar pelo menos matar mais um dos boss aqui. Só voltar no início aqui, ó. E vim pro lado roxo, tá? É a porta roxa agora. Vem no mapa. É, tem uma porta roxa. Ó, tá roxa. Ai, tá bonito, olha aí. Ó, o bom é que eles dão bastante experiência, velho. Bastante experiência e bastante comida também, ó. Tô pegando muita comida aqui nesses bichos, hein. Na verdade, esqueci de pegar meu... Trazer meu local. Calma aí, tá rolando lá pra... Eu já tô indo pra frente aqui, já? Ai, não. Já vou ganhar no terreno, né, gente? Espero que esse aqui não bugue, hein, mano? Uhum, vai, gente. Que é sacanagem com nós, velho. Daí vai ser muito triste. Daí é só chorar mesmo. Oi, cidadão, tudo bem? Nós viemos conversar com você aí. Ficamos sabendo que você tem algumas armas aí dentro, né? Contrabando de armas aí. Eu vim cobrar. Bora lá. Olha, esse aqui é da lança. Eita, esse aqui. Olha lá, mano, o tamanho do garfo do cara. Caraquinho. Ele tem um garfão, ó. Deve comer muita comida com ele. Nossa, esse aí vai ser facinho pra matar, ó. Olha isso. Aproveitando que a gente trouxe os outros lacaios, eles já vão upar também, ó. Olha, já vai morrer, mano. Metade da vida já. Já vai morrer? Já. Caramba, velho. Isso que nossos lacaios nem estão com arma boa, hein? Uhul. Vai lá, meus filhos. Extermine esse cara. Já, ele morreu. Morreu? Já era. Olha lá, ó. Outro machadão, mano, ó. Toque de og, ó. Será que eu dou pro meu lacaios? 51 de dano. Quer pegar? Deixa eu ver uma coisa. Eu vou trocar, ó. Você dá esse aqui pro seu lacaios. Pera aí. Ó, esse aqui, ó. Eu vou ficar com esse toque de og, tá? Aí. Esse aqui é bonito. Olha aí, que machadão bonito. Esse outro aí, esse pode dar pro seu lacai. É isso, gente. O outro bugou. Não demos sorte. De conseguir pegar todas as... Você pegou a... Pagou a estátua, né? Ah, tô pegando. Então, só faltou uma estátua, gente. Pra gente prosseguir a nossa dungeon. Vamos voltar uma última vez, mano. Uma última vez. A esperança é a última que morre. Quem sabe ele spawnou. Né? Quem sabe? Né? Quem sabe? Tomara que ele spawnou. Quem sabe ele voltou pra origem dele. Vai, vai, vai. Esteja lá, meu filho. Custa nada, meu filho. Você vai voltar pra sua casinha. Esse negócio de se esconder atrás da parede não dá certo. Ai, eu acho que não, meu pai. Nossa, mano. Não fala isso não, mano. Porque eu acho que os escadas não estão aqui. Eu acho que ele não spawnou ainda. Ai, meu filho. Ah, meu pai. Não spawnou. Que droga, mano. Aí, nem tem como a gente entrar aqui na parede pra pegar ele. Nem mandar os lacai lá. Parece como mandar os lacai lá, pelo menos. Não. É. Ficou pra próxima, gente. Infelizmente, não conseguimos pegar. Deixa eu ver quanto de vida já tá nossas guardiãs aqui, ó. Olha, mano. 20 mil de vida já. Que isso, mano. É isso, mano. A minha tá com 28 mil. 28 mil? Que louco. Tá com 28 mil esse ali. Olha isso, gente. Ah, é que você ganhou um perk de vida lá, tá vendo? Olha o primeiro perk que você ganhou. Valkyrian Training, ó. Mais 5 de vida, mais 5. Nossa, esse perk que você ganhou é muito bom, hein, mano? Onde? Cadê esse perk? É só você olhar na informações lá, no i. Lembra no i que eu falei pra você? Lá. Nossa, a sua vai ficar muito top, mano. É isso aí, mano. Aí, gente. Já que o beligerante a gente não conseguiu completar, nós resolvemos vir até aqui a cidade sem nome, mano. Vamos ver se a gente consegue matar alguns bosses por aqui, ó. Um belicatão poder mata todo mundo. Esse aqui é de boa, esse aqui é de boa. Vai dar nem puxeira esse daqui, você vai ver. Aí, boa, boa. É, já vai perder rapidão, ó. Incende a luz, hein, mano? Tá me furando, calma aí. O Manuel tá com a luz hoje, gente. Ele não pode ficar sem luz, não. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui umas madeiras. Eu peguei só casca. Mano, pega umas madeirinhas aí pra nós aí. Pra gente fazer umas tochas. Com base. 3 mil de vida. E aí, filho? Não. Então, não tem como fazer, tá? Joga aí a madeira pra mim. Matou. Aí, filhão. O que que ele veio de bom aí pra nós? Ah, veio só um... Veio um negocinho. De pedra do poder. Aqui, pai. Tô aqui, ó. Sem querer. Eu apertei aqui. Sem querer. Não, não quero. Nossa, mano. O que que é isso aqui? Tá todos esses negócios verdes aqui, ó. Tá um negócio verde. O que é isso? Sei lá. Ah, tem que ter um negocinho. Vou pegar até fibra aqui. Espero que não seja praga isso aqui, hein, gente. Bora, bora. Bora, pai. Tem que correr, corre, pai. Corre, pai. Olha o dragão, mano. Dragão? Tem dragão aqui? Ixi, mano. Esse dragão é o dragão negro, mano. Esse daí não dá pra brincar, não. Eita. O que? Ouviu? Barulho estranho. Ai, mano. Os cachorros de praga. Nossa. Corre, pai, 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 pai. Corre, corre. Não vai dar pra nós entrar na cidade sem nome, não, mano. Corre que esses bichos aqui é muito brabo. Ainda mais essa escuridão aqui. É pedir pra morrer. Vaza. Vamos correr antes que nós morrem. Corre, pai. Eu sou iluminado. Você tá enxergando como? É, iluminado. Não tô enxergando nada. Tô vendo só a luz do luar. Vaza, misera. Pai. Eu te juro, foi muita cena de filme agora. Por causa que tava tudo preto, né? E daí tinha a luz ali. E daí você tava passando. E daí eu vi você lá no fundo passando. Você também tava todo preto. E daí você apareceu o bicho e pulou de você. Sabe aquela cena de filme de um cara tá pensando? Nossa, tá tudo bem. E daí o bicho vai lá e pula dele. Tá tudo bem, mas não tá tudo bem, né, Manu? É, foi igual a isso. Opa, acabou de caminhar. Tá quase. Ainda tá de noite pra mim aqui, ó. Mas já clareou bem mais do que tava antes. Toma, vem, vem. Ó, vamos aproveitar, Manu, que esse lugar aqui é bom pra pegar casca, ó. Casca. Uhum. Que casca. Que casca. Essas arvorezinhas secas é as melhores que tem pra pegar casca. Só que pega com a picareta, tá, meu filho? Não é com a machada, não. Vou deixar, não. Ah, eu lembrei que aqui do lado tem um boss também, Manu. É um boss daqueles três caveiras. Tá cheio dos boys, né? Você quer matar os boys, Manu. Lógico, a gente precisa upar nossos lacaias, Manu. Pra eles aguentar o tranco. Tá cheio dos boys. Já que na cidade sem nome você viu que a gente não aguenta ainda. Ah, falando nisso, pai. Ah, galera, eu vou falar pra vocês pedir pra eles jogarem Minecraft. Ah, pelo amor de Deus. Joga Minecraft, é muito bom. O pessoal vai mandar você embora do canal aí, se você ficar pedindo Minecraft aí. Ninguém gosta de Minecraft. Não, todo mundo gosta de Minecraft. Minecraft é muito bom, hein. Pelo amor de Deus. Ó, chega aqui. Eu achei mais um boss pra gente enfrentar, ó. Esse daqui é o boss escorpião, ó. Escorpião. Uhum. O bom desse daqui é que a gente consegue pegar uma arma ali, ó. Atrás dele tem um bauzinho. E a gente consegue pegar uma arma se a gente pegar a chave que tá dentro dele. Só tem que matar ele. Vambora. Esse é o boss? Nossa, eu vi tanto... Eu vi tanto o boss gigante que agora eu tô falando... É, é. É, subestima ele. Vem, vai pra cima dele lá pra você ver como ele é fraquinho. Ai, 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 ai. Tá, 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 tá. Ué, mano, vai lá. Você não falou que ele é fraquinho? Não, 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 não. Obrigado. Não, obrigado. Você não falou que ele é fraquinho, filhão? Não, não fazia isso. Nossa senhora, jogou todo mundo pra baixo. Quem disse que eu falei isso? Tá indo bem, ó. O bom é... Kitina, Kitina é pra fazer algumas armaduras exigir isso, Kitina. Tem arco também, arco não. É escudo. Bora, bora. Metade da vida, mano. O jogo trava pra mim. Ixi, bem perto do boss, hein? Aí é sacanagem. Fatal error. Ô, louco, mano. Nossa. Nossa, ele saiu do jogo. Bem na frente do boss. Vou tentar te salvar aqui. Vai, 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 vai. Uh! Aí, matei. Demos sorte, hein, mano? Uh! Quase que o Manuel acaba morrendo também, gente, ó. O jogo dele deu fatal error. Então, eu consegui te salvar ele tranquilamente, ó. Peguei a chave mestra aqui, mano. Eu sei que tem aí, né? E a chave mestra aqui vai ajudar a gente a pegar uma arma, ó. Vamos ver se a gente vai dar sorte de pegar uma arma boa, né? Ou vai ser escudo de novo, porque eu sempre pego escudo. Vai lá e vim isso. Ó! O Impaler. Vamos ver. Uma lança. Uma lança de 54 de dano. Tá bom. Não é ruim, não. Vou colocar em um dos meus lacaios aqui, ó. Aí, show. Agora todos eles já estão com armas bem fortes, ó. Já vai ajudar pra valer. É isso aí, mano. Bom, você vai voltar já, né, mano? Mas como a gente já fez, tentamos de tudo hoje, gente. Tentamos ir até o Beligerante, não deu certo. Tentamos ir na Cidade Sem Nome, não deu certo também, né? Vocês sabem que início de jogo é bem difícil pra gente conseguir eliminar todos os boss assim. E a gente tem que ficar esperto pra não perder os lacaios, né? Valeu, mano, pela presença. Tamo junto, filhão. E isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo aí, na nossa seriezinha aqui no Servidor Cluster. Um abraço. Valeu. Falou. 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 Tchau, tchau.